Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Parece que Dilma Rousseff, isso mesmo, vou repetir, ela mesma, Dilma Rousseff, parece que ela está indignada com a série televisiva O Mecanismo, do cineasta José Padilha, livremente baseada na operação Lava Jato. A ex-presidente acusa a produção de ser fundamentada em notícias falsas, resultando em conteúdo mentiroso e dissimulado. Tudo claro para atacar a ela e a Lula, diz. Dilma se incomodou especialmente com a concepção de um personagem que é claramente a fusão de algumas figuras públicas. Reclamou também da forma como a relação entre personagens é costurada e desaprovou o modo fluido como a temporalidade de fatos reais foi recalculada para a narrativa do seriado. Pois é, claramente, portanto, entre, como sabemos, milhares de outras coisas, Dilma Rousseff ignora o que seja ficção. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.